Bom dia, bom dia, bom dia Hoje eu estou tão feliz Bom dia, bom dia, bom dia Meu coração é quem diz Bom dia, bom dia, bom dia Vamos sorrir e cantar A natureza é tão bela Que nos ensina a amar Bom dia, bom dia turminha Que bom estar mais um dia com vocês Vamos lá começar a nossa quarta-feira? Sim, hoje já é quarta-feira E pra gente começar o nosso dia bem Vamos agradecer a Deus? Bora lá? Todo dia é dia de agradecer Vamos lá, junta as mãozinhas Querido Deus, gosto muito de você Gosto do papai, da mamãe, dos meus coleguinhas Das minhas tias, da vovó e do vovô Quero, Senhor, que o Senhor nos abençoe Nos proteja e nos guarde Amém Que coisa boa Agradecer a Deus é muito bom, não é verdade? Agora que nós já agradecemos Vamos fazer assim, ó Abre os braços Vamos, se estica Manda a preguiça ir embora Balança a cabeça para um lado, para o outro Vamos relaxar A Tia Daiane quer ver vocês bem Pronto? Fizeram esse exercício aí? Agora sim Vamos lá Começar a nossa quarta-feira Hoje a Tia Daiane vai fazer a nossa chamadinha Com uma música diferente Não é uma música de São João Mas essa música que vai tocar agora Essa música vai falar sobre o assunto da nossa aula de hoje Presta atenção para você ver o seu nome passando na telinha E descobrir qual vai ser o nosso assunto de hoje Combinado? Posso começar? Sim? Pois então, vamos lá Ai, ai, que bom Eu já não vejo a hora De chegar A hora da escola Botar toda alegria Que couber No bolso da mochila É ver os meus amigos E brincar E dançar E cantar Livros divertidos Historinhas Vão me contar Um belo castelo De massinha Eu vou montar Minha professora Ai, a minha professora É tão especial Me ensina tudo Que o universo Tem pra mostrar Flores, números, o alfabeto Vou explorar Saber, conviver Compartilhar E receber Todo esse amor Eu já não vejo a hora De chegar A hora da escola Botar Botar toda alegria Que couber No bolso da mochila No bolso da mochila É ver os meus amigos E brincar E brincar E dançar E cantar Ai, ai, que bom Eu já não vejo a hora De chegar A hora da escola Pronto Fizemos a nossa chamadinha Vocês conseguiram escutar a música E descobrir sobre qual assunto a Tia Daiane vai falar hoje? Na música do Mundo Bita Fala sobre a hora da escola Vocês ouviram? Exatamente Hoje a Tia Daiane vai conversar com vocês Sobre a nossa escola Vocês sabem o nome da nossa escola? O nome da nossa escola É Centro Educacional São Sebastião Isso! Esse é o nome da nossa escola Então, a Tia Daiane hoje Veio contar pra vocês Um pouquinho De como foi que surgiu A nossa escola Vocês não gostam de escutar uma historinha? Pois hoje A história que vocês vão escutar E prestar bastante atenção É sobre a escola Que o papai e a mamãe Escolheu pra você estudar A nossa escola A nossa escola Ela foi fundada No dia 20 de janeiro De 1952 Há muito e muito tempo atrás A nossa escola Vocês sabiam Que antes Ela era numa casa Sim, numa casinha Sim, numa casinha Como a sua casinha Numa casinha Bem antiga Numa casinha pequena A nossa escola Ela foi fundada Por duas pessoas Ela foi fundada Ela foi fundada Pelo professor Porque antigamente Bem lá atrás Era muito difícil As pessoas Terem estudo Você não estuda? Isso, você estuda Você tem uma escola A nossa escola Ela é bem grande Mas antigamente Ela não era assim Ela era numa casinha Bem pequenininha E o professor Onofre Junto com seu primo João Resolveram abrir Para poder ensinar As pessoas da rua Para que as pessoas Tivessem estudo Tá vendo que interessante Para a nossa escola Conseguir chegar Aonde ela está hoje Tiveram muitas mudanças Muita coisa foi feita O professor Onofre Sabe o que ele fazia? Deixa eu contar para vocês Ele fazia Ele fazia Uma quermesse Mas o que é isso Tia Daiane Quermesse Quermesse É umas barraquinhas Ele fazia Uma festa Cheia de barraquinhas Para poder Arrecadar dinheiro Para investir Na escola Antigamente Antigamente Presta atenção A tia Daiane já falou Antigamente várias vezes Antigamente O nome da nossa escola Não era Centro Educacional São Sebastião A nossa escola Antigamente Assim que ela foi fundada Ela era chamada Instituto São Sebastião Passou um tempo Ela mudou de nome Começou a se chamar Ginásio São Sebastião Depois Passou mais um tempinho E agora sim Ela se chama Centro Educacional São Sebastião Que hoje Atualmente É a escola Que você estuda Como a tia Daiane Já falou Para chegar Até A nossa escola Como ela está Atualmente Grande Espaçosa Muitas salas Muitas professoras Muitos alunos Muitos alunos Até chegar A essa quantidade De gente Até chegar Toda essa estrutura Da escola Teve um longo processo Então Atualmente Quem Comanda Toda a nossa escola Quem está À frente São três São três pessoas O seu Joaquim A tia Aldeinora E a tia Janete Ferreira São essas três pessoas Agora Agora Que estão À frente Da nossa escola O professor Onofre Junto com Seu primo João Pereira Da Silva Passaram A escola Para o seu Joaquim Para a dona Aldeinora E para a tia Janete Que são As pessoas Que estão Lá dentro Da nossa escola Vocês Já chegaram A ver eles Lá na nossa salinha De vez em quando Eles passam Dão bom dia E vocês Respondem Não é verdade? A tia Janete Ela fica Lá Na sala Da direção Vocês Também Já chegaram A conhecer Ela Então A nossa escola Ela tem Uma longa História Ela já vem De muito E muito Tempo Atrás A nossa escola Ela tem Uma história Linda E ela foi Construída Fundada Pensando No santo São Sebastião Por isso Que o nome Dela é Centro Educacional São Sebastião O professor Onofre Escolheu Esse nome São Sebastião Por causa Em homenagem Ao santo Vocês Todos os dias Antes Da gente Parar Né? Verdade? Vocês Todos os dias Iam para a escola A mamãe Ia deixar E depois A mamãe Ia buscar E vocês Perceberam Que a nossa escola Hoje em dia Ela é Bem Grande Bem Espaçosa Não é verdade? A tia Daiane Hoje Veio Só contar Um pouquinho Dessa história Para vocês Tomarem Conhecimento Conhecerem Como foi Que surgiu Tá certo? Agora Vocês vão pegar O livrinho E vão fazer A atividade Dessa página Aqui Você vai Desenhar Como você Costuma Ir Até a escola Você vai De transporte Escolar Você vai De carro Você vai De moto Você vai Andando Você vai Desenhar Aqui Nesse espaço Certo? Gostaram De saber Um pouquinho Da nossa escola Da história Dela Como foi Que ela Surgiu Não esquece A nossa escola Ela foi Fundada Há muito Tempo Atrás No dia 20 de janeiro Certo? Combinado Façam a tarefa Com muito Capricho A tia Daiane Vai gostar De saber Como é Que você Chega Até a nossa Escola Agora Antes da gente Terminar Aqui dentro Onde tem Uma espontalha Tem os Chapeuzinhos Que contém Uma música De São João Bora lá Saber Que música Vai ser Hoje A música De hoje É com o nome Fogueira Vamos cantar? Pula Pula a fogueira Pula a fogueira Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira Já queimou Meu amor Pula a fogueira Pula a fogueira Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira Olha que a fogueira Já queimou Meu amor Tchau Um beijo Meus amores Até amanhã Pula a fogueira Pula a fogueira E aí Pula a fogueira